Mãe, com a perspectiva das tuas últimas horas, antes da catástrofe. Mãe, com a perspectiva das tuas últimas horas, antes da catástrofe. Mãe, com a perspectiva das tuas últimas horas, antes da catástrofe. Mãe, com a perspectiva das tuas últimas horas, antes da catástrofe. Mãe, com a perspectiva das tuas últimas horas, antes da catástrofe. Mãe, com a perspectiva das tuas últimas horas, antes da catástrofe. Mãe, com a perspectiva das tuas últimas horas, antes da catástrofe. Mãe, com a perspectiva das tuas últimas horas. Mãe, com a perspectiva das tuas últimas horas, antes da catástrofe. A despedida de tudo que é essencial, a ideia de João quando se exilia em Patmos. Então, você se despedir de tudo, o exílio, essa ideia do exílio. Esses são temas de exercícios nesse modelo pouco de vivência que a gente, enfim, que a gente fez nesses workshops. E aí, a gente, a fase principal do trabalho eram as improvisações. E a gente quer, enfim, fazer uma improvisação para vocês e essa improvisação que acabou levando a uma cena. A improvisação, ela foi usada durante o trabalho como um dos instrumentos da construção dramatúrgica, também o principal. Então, a improvisação, ela... Bom, na verdade, sendo, então, um instrumento de construção dramatúrgica, ela coloca o ator num outro patamar. Você, você... As improvisações, elas eram provocadas a partir de palavras-chaves, perguntas ou imagens. Então, cada ator tinha a liberdade de trazer a sua ideia, de trazer a sua elaboração inconsciente, consciente, material que ele traz na sua formação, lembranças, fantasias, desejos, projeções. Só que a diferença entre a improvisação e o workshop é que a improvisação, ela é dada no dia, né, do encontro. Você não tem muito tempo para elaboração. A gente tinha 15 minutos, às vezes nem isso era a queima-roupa. E a improvisação, ela é feita em duplas, em trios. Ou então, todo mundo elaborava uma improvisação coletiva, diferente do workshop, que é individual, né? Cada um traz a sua ideia. Então, a gente vai simular... Reimprovisar. Então, duplas, duplas, trabalhando... E assim, às vezes a própria vivência, ela já encaminhava para a improvisação. A improvisação, às vezes, ela era vista pelos outros atores, às vezes não. Às vezes, ela era como vai acontecer aqui, né? Não tinha plateia. Na casa, no caso, era o próprio Sol Antônio assistindo. E só vamos começar com duplas, puxando, empurrando... E só vamos começar com duplas, puxando, puxando, puxando... E só vamos começar com duplas, puxando, puxando... E só vamos começar com duplas, puxando, puxando... E só vamos começar com duplas, puxando... Tchau. Tchau.